Inicialmente, doutora Michele, apresentando a doutora Michele, nós queremos saber o porquê do projeto, o que o projeto tem feito, qual o impacto na vida de pais e mães e de crianças que são envolvidas e de principalmente o impacto também na vida dos multiplicadores. Eu sou freiriana, freiriana por opção e nós sabemos que, eu entendo que nós só aprendemos à medida que ensinamos e só ensinamos à medida que aprendemos também do outro. Então, com certeza, é uma via de troca o projeto Afim. Bom, o projeto Afim, Afeto na Infância, você afinado com seu filho, é uma forma de nós colocarmos os pais afinados com seus filhos. É uma forma de promover a responsabilidade parental, que é um dos objetivos da lei da primeira infância. E tem como eixo temático o afeto, porque o afeto é o que move todo o indivíduo. Eu acredito que todos os indivíduos buscam um ambiente afetivo para viver, para se desenvolver. E a prática do fórum, de estar à frente de uma vara da infância, nos coloca em contato com um universo muito difícil, né? Das crianças que são negligenciadas, que são terceirizadas, que sofrem alienação parental. Ou seja, uma série de problemas que não deveriam ocorrer para que elas pudessem se desenvolver adequadamente e garantir uma saúde emocional ideal, né? Para a sua condição peculiar. Mas a gente sabe que nem sempre acontece isso. Muitas vezes, por problemas até de vulnerabilidade social, ou problemas objetivos outros, que muitas vezes as crianças vêm ao mundo e elas não encontram o seu espaço dentro da família, né? E também por conta da desigualdade social, que dificulta muito isso, fomenta a violência, fomenta outros problemas aí que precisam ser combatidos. Então o projeto, ele vem chamar a atenção da responsabilidade parental, né? E colocando o afeto como tema central para a solução de muitos problemas em casa. Ele traz um conteúdo voltado para as áreas da psicologia infantil, pediatria, pedagogia, levanta dicas, soluções de como proceder em várias situações em casa com as crianças, como compreender esse mundo infantil que até pouco tempo atrás não existia para as pessoas, né? As crianças nasciam e cresciam de uma maneira que ninguém sabia direito como tratá-las. E hoje a gente tem mais informação, hoje nós temos mais condições de cuidar do ser humano, né? Desde os primeiros momentos de vida, que é a fase mais importante da vida do ser humano, que é onde as maiores transformações psíquicas, motoras, acontecem. E é isso que nós temos que valorizar, essa fase, porque investindo nessa fase, nós vamos conseguir seres humanos mais saudáveis emocionalmente. O projeto nasceu a partir de uma iniciativa pessoal, mas também incentivada pela seleção de experiências que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo criou no ano passado, no ano de 2016. É uma seleção de experiências na área da infância. E ele foi uma das propostas selecionadas pelo Tribunal e pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e o Instituto Alana, que premiou o projeto como uma das melhores experiências no Estado de São Paulo, no sentido de criar uma rede de pessoas, de profissionais, de estudantes, de iniciativa pública e privada, e as famílias para tratarmos da primeira infância em especial. Tchau! Tchau!